E aí pessoal, tudo bacana com vocês? Bom, você já me conhece, eu sou o Zago Tatu e eu tenho umas dicas bacanas pra dar pra vocês aqui do grupo, né? Tem os meus alunos, tem pessoas que entraram só pra poder curtir e absorver alguns conhecimentos a mais, né? Trocar experiências, isso é muito bacana. Então, olha só, eu tenho umas dicas pra vocês em relação aos nossos treinos, tá? Todo mundo sabe que é muito importante você treinar todos os dias seja no desenho ou seja na tatuagem é muito importante pra você poder pegar firmeza aprender o tipo de desenho que você vai precisar sempre estar fazendo porque são desenhos de tatuagem, então sempre vai ter gente procurando esse tipo de desenho, ok? Então, são 40 estilos de desenhos a gente começou pelo samurai, que é oriental pelo bio-orgânico e agora a gente tá no biomecânico legal, isso aí é um amortecedor é uma tatuagem que já tá feita, é um estilo realismo, né? Então eu quero que vocês, mesmo sendo iniciantes foquem bastante nos detalhes pra poder aprender realmente fazer algo muito mais detalhado do que vocês estão acostumados vocês têm que se exigir pra poder chegar numa qualidade que seja compatível com o tipo de nível profissionalismo que vocês querem ter, legal? Então, nada de ficar reclamando poxa, não tenho tempo, desenho é difícil gente, se joga na profissão porque é uma profissão muito bacana vocês não vão se arrepender se vocês amam realmente a arte da tatuagem tem que se jogar de corpo e alma tem que se dedicar realmente todo dia vocês têm que estar treinando, legal? Então, eu quero também uma coisa a mais de vocês além de vocês treinarem esses desenhos que são os estilos de tatuagem que eu tô passando pra vocês terem o conhecimento e tal, né? de como são os desenhos, os detalhes e tudo mais pra quando vocês forem fazer algum desenho nesse estilo vocês não se surpreenderem com a dificuldade dos detalhes, legal? eu quero que além de vocês fazerem no papel eu quero que vocês façam também pode ser na pele artificial, pode ser no porco, pode ser no EVA vocês escolhem o tipo de material, bacana? eu quero que vocês treinem e façam esse mesmo desenho que vocês fizeram no papel eu quero que vocês treinem no EVA ou na pele artificial, ou na pele de porco pra vocês pegarem agora a manha e a técnica no lance da tatuagem, tá? vocês já aprenderam, já treinaram o desenho já conheceram os detalhes agora eu quero que vocês vão um degrau além pra gente poder aperfeiçoar pelo menos 1% por dia, tá? se vocês vão aprendendo, se dedicando isso é muito importante porque hoje você vai aprender uma coisa amanhã você vai aprender outra depois você vai aprender outra e você vai subir os degraus na profissão até você chegar no nível que você vai estar tranquilo sabendo tudo já vai estar com bastante segurança e vai continuar fazendo cada dia melhor entende? isso é importante queria também chamar a atenção tem algumas pessoas no grupo que estão bem iniciantes, bem do zero, né? então eu queria que os nossos outros amigos que participam, que já estão um pouquinho mais evoluídos que não critiquem muito, entendeu? pode chamar atenção por alguns detalhes e tal mas não critiquem porque todo mundo tá com a boa vontade de aprender isso é muito interessante a pessoa querer fazer mesmo sem ter condições, entende? então já prova que a pessoa ela tá realmente muito comprometida em chegar em um ponto que seja bacana realmente, né? pra se profissionalizar mesmo que ela não tenha muitas condições de comprar um material de qualidade que no começo não é tão necessário você comprar máquinas caras agulhas caras e tintas, né? compra ali um materialzinho básico pra começar só que uma coisa que eu tenho que alertar eu vi um amigo da gente aí que tá bem iniciante, né? ele fazendo a tatuagem a limpeza sem luvas, né? então pessoal, se preocupe bastante com a biossegurança não trabalhe sem luva na pele de maneira alguma, tá? pra não se contaminar e também pra não contaminar o cliente isso é muito importante, tá? quem não é meu aluno ainda que tiver dúvidas poxa, eu tô aqui pra vocês poderem esclarecer qualquer tipo de dúvida eu tô aqui aberto pra ensinar vocês o que vocês precisarem, legal? então não façam coisas que vocês tenham dúvidas pra fazer mal feito ou de maneira errada ou que possa se prejudicar ou prejudicar o cliente ou o amigo de vocês que tá cedendo a pele pra vocês aprenderem, legal? se tiver qualquer dúvida a respeito de máquina, tinta, agulhas pode perguntar se eu não conseguir responder pra vocês e orientar de uma maneira bacana através de texto eu faço um videozinho pequeno e coloco ali pra poder orientar vocês melhor pra vocês poderem seguir adiante e continuar crescendo no ramo da tatuagem, legal? então espero a colaboração de todos vamos seguir com esse grupo aí que é bem legal já tem bastante gente só que eu tô percebendo que não tem tantas pessoas se comprometendo realmente tem poucas pessoas que estão fazendo os desenhos poucas pessoas que estão mostrando alguns trabalhos então eu vejo que tem muita gente que tá ali só passeando dando uma olhadinha tudo bem se quiser se apresentar quiser chegar e conversar com a galera mostrar os trabalhos mostrar suas dúvidas ou talvez ajudar com alguma ideia com alguma dica também tudo é válido tá bacana é isso aí tudo é válido então eu quero que vocês sintam-se à vontade aí quem estiver chegando no grupo e ó é uma galeria aí de pessoas que estão aprendendo né estão evoluindo a cada dia então vamos crescer todo mundo junto é isso aí galera um grande abraço do Zago Tatu do Zago Tatu do Zago Tatu